Hum, nesse vídeo você vai conferir 32 atores, cantores de séries de filmes que partiram super jovens. Mas não esquece, deixa seu comentário, de onde você fala que ator marcou sua vida? Bloco Social, começando! Oi gente, vamos começar pela caçula, Judith Bass. Ela era uma garota prodígio no cinema e na TV americana. Participou de filmes como Tubarão 4, Em Busca do Vale Encantado, Olho do Tigre e faleceu aos 10 anos de idade. Vítima do próprio pai, que não aceitaria o fim do relacionamento com sua mãe. Matou a atriz, a esposa e depois se matou em seguida. Até hoje, Judith é lembrada por muitos trabalhos, apesar dos 10 anos que deixou. Quem também fez sucesso super jovem foi Heather O'Rourke. Ela fez sucesso na trilogia Pulper Gass. Aos 12 anos de idade, ela infelizmente partiu vítima de um erro médico. Um ano antes de sua morte, um médico teria atendido e dito que ela tinha uma doença incurável. Porém, depois que ela morreu aos 12 anos, em 1988, foi constatado que ela tinha um problema no estômago que poderia ser resolvido com cirurgia. Arthur Singer foi um cantor, ator, jovem brasileiro sonhador que participou do programa da Record Canta Comigo Tim. E também chegou a fazer séries na Netflix. Pois bem, ele é aos 13 anos de idade. Logo depois de se apresentar na Record, partiu. Foi vítima de um AVC hemorrágico aos 13 anos de idade. Até hoje, muita gente lamenta uma morte tão precoce. Já o ator Logan Williams participou de muitas séries super conhecidas como Supernatural. Ele era o suposto filho de Jim Winchester. Também fez The Flash. Brilhou em muitos trabalhos ainda super jovens. Mas o mundo inteiro, que já o conhecia, foi pego de surpresa quando ele faleceu aos 17 anos de idade. Em 2020, vítima de uma overdose. Que até hoje, muita gente não entende. Como assim? Yasmin Gabriele fez parte das cantoras, das assistentes mirins do programa Raul Gil, do SBT. Pois é, ela encantou muita gente e fez muita gente feliz, soltando sua voz, levando sua alegria. Mas partiu aos 17 anos de idade, em 2020. Um domingo onde a TV e a música brasileira ficaram mais tristes. Cada um sabe sua dor e a gente deseja que ela descanse em paz. Robert Knox participou de nada menos que Harry Potter. Ele deu vida ao gordinho que comia bastante, o Marcus Belbin. Pois é, o mundo foi pego de surpresa quando ele faleceu, assassinado. Em uma boate em Londres, ele foi defender o seu irmão que se envolveu em uma briga. E acabou perdendo a vida em 2008, aos 18 anos de idade. E até hoje, muita gente lamenta. Já Cameron Boyce estreou Superjovem na Disney. Era cantor, bailarino, ator. Fez mais de 20 filmes com apenas 18 anos de idade. Os descendentes, gente grande, homem-aranha, pois é. Ele sofria com epilepsia já há um bom tempo. Infelizmente, sofreu uma crise enquanto dormia aos 18 anos de idade, em 2019. Como entender a vida? Quem também começou jovem e partiu jovem foi Matthew Madway. Ele participou do filme O Idiota do Meu Irmão, de 2011, com Paul Huth e Elizabeth Banks, além de um grande elenco. O garoto abandonou o cinema e foi se dedicar à universidade. E em 2020, ele desapareceu. Dias depois, ele foi encontrado sem vida no campus da universidade, aos 19 anos de idade. Até hoje, sua morte segue em investigação. Já Matthew Garber participou de um grande sucesso do cinema. E até hoje, esse rostinho é conhecido por muita gente. Ele gravou Mary Poppins, um sucesso de 1964 e até hoje considerado um dos melhores filmes do cinema. Ele tinha hepatite que afetou o pâncreas. Ele acabou falecendo aos 21 anos de idade, em 1977, vítima de pancreatite. Que pena. Tem também Mabel Casolari. Ela que era argentina e morava no Brasil há muito tempo. Atuava como modelo, influenciadora e, claro, atriz. Ela gravou a novela Orgulho e Paixão, da TV Globo. E logo após dar a luz ao seu primeiro filho, aos 21 anos de idade, Em 2021, a atriz foi vítima de um câncer raro e acabou partindo. Como pode alguém tão jovem assim? Já o ator Lourenço Brino começou a brilhar ainda bebê. Participando de filmes e séries ao lado do Irmão Gêmeo e ao lado de Jessica Biel, a esposa de Janssen Timberlake, na série Sétimo Céu. Um sucesso dos anos 90 e anos 2000 e até hoje exibida. Ele foi vítima de um acidente de carro na Califórnia, aos 21 anos de idade, em 2020. Segundo a polícia, o carro que dirigia bateu em um poste. Ele morreu no local. E aí, de onde você fala? Deixa seu comentário. Que ator marcou sua vida? Vamos lá. Já a atriz Skay McCormick-Baptizia estreou no cinema, aos 7 anos de idade, ao lado de ninguém menos que Mel Gibson, no filme O Patriota, que disputou o Oscar no ano 2000. Pois é, mas depois desse filme, muita gente diz que ela tentou carreira no cinema, mas não teria conseguido grandes trabalhos. Em 2014, aos 21 anos de idade, ela foi, infelizmente, encontrada sem vida, vítima de uma overdose. A morte do ator Rafael Miguel, que fez novelas na Globo, chiquititas, cúmplices de um resgate no SBT, além de vários comerciais, chocou o Brasil. Ele era muito jovem, 22 anos de idade, quando foi assassinado junto com seus pais, quando foi pedir a namorada em namoro ao sogro. Esse crime chocou o Brasil, seu sogro hoje está preso na cadeia, que permaneça por muito tempo. Já o ator mexicano Octavia Ocanha fez muito sucesso no Brasil, quando participou da novela Te Dou a Vida, do SBT. Pois é, essa novela não só fez sucesso no Brasil, como no mundo inteiro. Mas a sua morte, bom, gerou muita polêmica. A polícia estava perseguindo o seu carro, num domingo de 2020, quando o ator foi atingido por cerca de três tiros. Até hoje, sua morte está sob investigação. River Phoenix era um jovem promissor ator, dizem que talvez um dos melhores de sua geração. Fez filmes como O Garoto de Programa e também Conta Comigo, um grande filme que brilha até hoje. Pois é, ele foi vítima de uma overdose de drogas aos 23 anos de idade, em 1993. O amigo do cantor brasileiro Milton Nascimento foi uma grande promessa do cinema, que infelizmente partiu. Sebastian Atier era um jovem mexicano que desde cedo já era cantor, ator e brilhou em seriados da Disney. Apesar de super jovem, ele acabou falecendo dia 4 de julho de 2020, com apenas 24 anos. Muita gente especulou do que ele poderia ter morrido, mas segundo sua empresária, ele faleceu após um ataque cardíaco fulminante aos 24 anos. Quem também partiu jovem e também chocou o mundo foi Angus Claude, ele que fez a série Euforia da HBO, um grande sucesso, dando vida ao Fesco por duas temporadas. Em 2023, ele andava super triste depois da morte do pai e 10 dias depois, a família infelizmente o encontrou sem vida, aos 25 anos de idade, para a tristeza de muita gente. Nesse vídeo a gente traz também Rafael Corlegan, ele ficou conhecido no mundo inteiro depois que participou de Nanny McVic, A Babá Encantada, um filme que até hoje é reprisado várias vezes na TV Globo e acredito que muita gente já curtiu. Ele tinha 25 anos de idade em 2020, quando foi participar de uma corrida de domingo, coisa normal, mas infelizmente o coração dele não resistiu e ele sofreu um ataque cardíaco. Os amantes da série Todo Mundo Odeia o Cris devem se lembrar do Frank Di Paolo, que na verdade era o ator Johnny Palermo. Ele disputou junto com o Cris a liderança do Grêmio Estudiantil e muita gente lembra dessa história. Mas o ator que fez Ciencias Miami, muita coisa legal no cinema, partiu aos 27 anos de idade, em 2009, vítima de um acidente de carro ao lado da namorada, Alessandra. Já o ator Austin Marjoris estreou no cinema e nas séries com apenas 3 anos de idade. Ele gravou Nova York Contra um Crime, uma série que chegou a ser exibida aqui no Brasil na TV Globo. Mas infelizmente, sem conseguir trabalhos no cinema e na TV, ele foi encontrado sem vida aos 27 anos em 2023, em um abrigo para pessoas que moram nas ruas, possivelmente vítima de uma overdose. Muita gente lembra do Bruce Lee e muita gente também lembra do Brandon Lee, o filho do Bruce, um dos maiores lutadores do cinema. Brandon também queria ser ator como pai e gravava a sequência do filme O Corvo, quando infelizmente foi atingido por uma arma que estava com uma bala de verdade. E muita gente sabe dessa história, deveria estar com uma bala de festim. Ele tinha 28 anos quando partiu em 1993. E de onde você fala? Que ator marcou sua vida? Me conta que eu quero saber. Nossa lista segue e a gente chega a Carl Switzer. Ele participou de nada menos que os Batutinhas, uma série gravada nos anos 1930 e recentemente exibida aqui no Brasil pelo SBT. Ele foi o alfafa e infelizmente sua vida não foi nada fácil. Depois de tentar muito participar de séries e filmes, retornar ao cinema, ele acabou assassinado aos 31 anos de idade em 1959. Tem também nessa história o Bruno Moreira, que foi muito disputado quando o bebê. Ele participou da novela Barrica de Aluguel da TV Globo no início dos anos 1990. Ele foi o bebê disputado entre a Kassia Kiss e a Claudia Abreu. Infelizmente morreu assassinado no Rio de Janeiro aos 31 anos de idade. Ele era motorista de aplicativo e infelizmente durante um assalto faleceu em 2022. Kevin Clark ficou conhecido no mundo inteiro no musical e no filme A Escola do Rock, um sucesso até hoje que ganhou uma versão brasileira para o teatro. O famoso tinha abandonado o cinema e continuava se dedicando à música, até que o mundo inteiro recebeu uma notícia triste em 2021. Ao deixar um bar numa cidade onde morava, nos Estados Unidos, ele foi atropelado de bicicleta aos 32 anos de idade. Tem também Cody Longo, que gravou vários sucessos, vários filmes teens, como As Pimentinhas e a série Nashville, também faleceu jovem. Galã, desde jovem, ele se casou, teve três filhos, mas segundo a família nunca abandonou a bebida. E infelizmente, em março de 2023, ele foi encontrado morto aos 34 anos de idade, possivelmente vítima de uma overdose de bebida. Tem também nessa história, Dana Plato. Ela ficou famosa no mundo inteiro ao participar da série Arnold, um sucesso dos anos 80 e 90. Deixou a série e tentou carreira, tentou fazer vários outros filmes e séries, mas não conseguiu. Segundo os amigos, ela chegou a ter problemas com a polícia e, infelizmente, acabou falecendo aos 34 anos de idade, em 1999, após uma overdose acidental de medicamentos. Tem também Jason Davis. Ele foi ator e dublador. No cinema, fez A Hora do Roche e A Hora do Recreio. E nos Estados Unidos, era a voz de nada menos que o Mickey, o próprio dono do Walt Disney. Como assim? Você não sabia? Pois é, os americanos sabiam e ele era um cara super admirado. Foi encontrado sem vida aos 35 anos de idade, em 2020, vítima de uma overdose de calmantes. Que pena. Tem também o Gaspard Ulliel. Ele era um ator francês que estreou antes dos 10 anos de idade no cinema. Chegou a fazer muitos filmes importantes na França. Bonito e Galã foi convidado para ser um dos atores de Cavaleiro da Lua, série da Disney. E quando conseguiu, tempos depois, pertinho do lançamento, ele sofreu um acidente nos Alpes Suíços e faleceu quando esquiava, aos 37 anos, em 2022. Scott Beckett também foi da turma de Os Batutinhas. Foi um jovem prodígio, um dos maiores salários da MGM, Estúdios de Hollywood, quando era jovem. Bom, mas se envolveu com álcool, teve muitas brigas, casamentos bem conturbados. Era muito ciumento e, infelizmente, se entregou aos remédios para dormir. Viciado em álcool, sem carreira, o ator foi encontrado morto, aos 38 anos de idade, em 68. Tem também o Praga, que era o Armando Moraes. Ele que brilhou no show da Xuxa nos anos 80 e 90. Muita gente lembra, e lembra com carinho, desse assistente de Xuxa ao lado das Paquitas. Mas ele faleceu aos 38 anos de idade, em 2003, vítima de um infarto cardíaco. Muita gente não ficou sabendo de sua morte, somente agora, em 2023, é que as pessoas falam mais. Tem também o Gary Coleman, muita gente lembra dele, claro, como o Arnold, daquela série super famosa dos anos 80 e 90. Ele ganhou muito dinheiro e teve muitos problemas em vida. Até hoje, sua morte é discutida. Muita gente diz que ele teve um ataque cardíaco e caiu de uma escada em casa. E muita gente diz que alguém o empurrou. Ele faleceu aos 42 anos de idade, em 2010. Nessa lista, o grande Caio Junqueira. Como assim? É, pois é. Ele foi um ator mirim, estreou na TV brasileira lá nos anos 1980, em Armação Ilimitada, um grande sucesso da época. Fez muitas novelas ainda jovem, como A Viagem. Ele faleceu vítima de um acidente de carro aos 42 anos de idade, pra mim, super jovem, em 2019, no Rio de Janeiro. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa sua mensagem, curte, comenta. Que ator marcou sua vida? De onde você fala? Um beijão. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.